Estamos aqui, 21 de fevereiro, vocês vêm em Bolonha, provavelmente na chuva. Já estou fazendo o primeiro balão de mar. Não vai lá! Tem que encontraria pra eu. A primeira praia! Vai lá! A primeira praia! Tomei pra não, por favor! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos aqui no canal Boáspora Vamos, vamos, vamos Aliás Vamos, vamos Canal de entrada Vamos, vamos Vamos, vamos 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 O que é isso? 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 O que é isso?